Bom dia galera, mais um vídeo para o canal, mais um vídeo todo, bem-vindo, bem-vindo, você que está chegando e agora não é inscrito, inscreva, compartilhe com os amigos, eu vou dar uma caminhada aqui galera, vamos todo mundo junto. Vou terminar a frente da minha esposa, difícil ela aparecer nos vídeos, mas ela resolveu dar uma caminhada junto com ele. A entrada de Takatiara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, Tchau. . 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau.